Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um dia do nosso quadro Existe Lógica na Língua, aqui no canal Mesma Língua, diretamente dos estúdios da CMC Video, cmcvideo.com.br, para todo mundo da internet. A partir de agora, a nossa língua portuguesa, mas é claro, nós temos que chamar os nossos dois convidados de hoje. Apareceram aqui, sejam bem-vindos, bem-vindos. Ah, 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 ah. Sim, eu me lembro bem garoto, bem garoto, a professora querida e saudosa no meu coração dizia assim, É preposição ou é artigo? Eu olhava, meu Deus, são idênticos, são idênticos, são idênticos. Não há diferença nenhuma entre A e A, A e A. Eu não sei se são artigos ou são preposições. Faltou o quê? Desenvolver exercício e ter lógica gramatical em meu cérebro. Sim, uma lógica gramatical. E aí, um ponto é essencial a todos nós. Lá na parte de morfologia, você deve entender que o A, artigo definido de nossa língua portuguesa, nesse caso feminino, A, artigo, é uma classe gramatical variável em gênero e número. O artigo varia. Eu quero dizer o seguinte, A varia em gênero. O, número, os, as. Sim, singular, plural, masculino, feminino. O, A, os, as. O, A, os, as. Artigo varia. Varia. Eu escolherei até o primeiro aqui em nossa lousa para isso. Artigo varia. É passível. Há a possibilidade, há a possibilidade de variação. E preposição? Preposição é uma das classes de nossa língua portuguesa, isso, invariáveis. É uma delas. A preposição é invariável. A preposição A não tem plural. E a preposição A, além de não ter esse plural, a preposição A equivale a para. Vamos pensar em dois casos bem simples e práticos. Qual é o plural da expressão A mala? O plural de A mala é as malas, as bagagens, as malas. Qual é o plural de A você? Como eu disse, o A, elemento prepositivo, não tem plural. E equivale a um termo para, como em uma expressão, a carta foi enviada a você. As cartas foram enviadas a vocês. Para vocês. Mais uma vez. A carta foi enviada. A carta foi enviada a você. As cartas foram enviadas a vocês. Não há preposição, não há variação, então não há plural. Quer dizer que o artigo varia, muito bem, como nós temos aqui em cima, o artigo definido feminino passível da variação, há a possibilidade do plural, preposição não varia. Ah, mas a escrita, então, lá no começo do nosso quadro, A com A, ué, eram idênticas? Bom, eu apago aqui e mostro a você. Na escrita, sim. Na grafia, são idênticos. Exatamente. Por isso, é importantíssimo saber o seguinte, com esta tela bem cheia a você. Com a tela cheia, nós sabemos que o A, então, artigo, passível de variação, possivelmente tem o plural, o artigo deve sempre concordar, nós conhecemos as, as pessoas. Eu não posso dizer assim, nós conhecemos a pessoas, não dá. Nós conhecemos a pessoas, não dá, nós conhecemos as pessoas. É preciso haver ali a tal da concordância nominal, o artigo varia. Quando o A tem, então, a ideia do para, quando o A for invariável, é uma preposição. Essa é uma pegadinha sempre muito comum em prova. Vamos a um exemplo muito claro disso. Um exemplo muito claro, a carta foi enviada a você. As cartas foram enviadas a vocês. Perfeito? Agora, por fim, existe uma outra dica muito, muito, muito especial, mas muito especial, volta a lousa que o meu coração bate até mais forte, bate mais forte. Que é o seguinte, e quando o A se fundir, o A de artigo se fundir ao A prepositivo, este A vem marcado ali, vem sinalizado com o acento chamado de grave. O acento grave pode ser substituído por duas palavras, para A. Como assim? Então, em, a carta foi enviada à secretária. A carta foi enviada para A secretária. Para A, veja como soa bem. Para A secretária. A preposição A vai se fundir ao artigo A e dessa fusão, dessa mistura, ali um sinal mostrando isso ao leitor. Exato. A fusão da preposição mais o artigo definido feminino no singular A. Quer dizer que a carta foi enviada para A secretária. Para A secretária. Quando você puder, então, fazer essa relação do A com acento grave com para A, isso está corretíssimo, por isso, do acento. Para A, o A vem com acento grave. Quando nós não entendermos, subentendermos estas duas palavras, para A, o A não vem com acento grave. Quer uma prova, então, antes da nossa despedida? Vamos à tela cheia agora com o exemplo, então, dito a você que é seguidor inscrito aqui do Mesma Língua. Veja só o seguinte, a carta foi enviada a estas pessoas. Ninguém fala assim, a carta foi enviada para A estas pessoas. Ninguém fala assim, a carta foi enviada para A estas pessoas. Então, A não vem com acento chamado de grave. É apenas a preposição A, você bem sabe que a preposição não varia. A carta foi enviada a estas pessoas, para estas pessoinhas, pessoas. Se você curtiu esse vídeo, clique em curtir, deixe sua dúvida, o seu comentário, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. E se você quiser gravar o seu vídeo neste maravilhoso estúdio, com esta iluminação perfeita, incrível, com esta lousa, o seu canal, acesse cmcvideo.com.br. cmcvideo.com.br. Até a nossa próxima quinta, neste quadro, existe lógica na língua. Tchau!